Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convido as meninas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convido as meninas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Fica, 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 vai com o bumbum no chão Fica, fica, fica com a mão no paredão Fica, 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 vai com o bumbum no chão Fica, 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 fica com a mão no paredão Fica, 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 vai com o bumbum no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Kika, kika, kika vai com o bumbum no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Convindo as meninas pra quicar o rabetão Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Convindo as meninas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Kika, kika, kika vai com o bumbum no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Kika, kika, kika vai com o bumbum no chão Kika, kika, kika vai com o bumbum no chão Kika, kika, kika com a mão do paredão Kika, kika, kika com a mão do paredão Kika, kika, kika vai com o mundo no chão Kika, kika, kika com a mão do paredão Amém.